Cartas e Crônicas pelo Espírito Irmão X Psicografia de Francisco Cândido Xavier Curiosa experiência João Massena, espírito extremamente dedicado aos enfermos, desde alguns anos após a desencarnação, dirigia um grupo de companheiros em grande cidade, esmerando-se na plantação das ideias libertadoras do Espiritismo. Respeitado e querido, entre aqueles que lhe recebiam a generosidade, ampliava constantemente a própria área de ação, invocado carinhosamente aqui e ali, prestava serviços preciosos, angariando tesouros de cooperação e simpatia. Aplicava o Evangelho com raro senso de oportunidade, sustentava infelizes, protegia desesperados e sabia orientar o concurso de vários médicos desencarnados em favor dos doentes, especializando-se, sobretudo, no socorro aos processos obsessivos. Massena apoiava o grupo de amigos encarnados e o grupo apoiava Massena, com tal segurança de entendimento e trabalho que prodígios se realizavam constantemente. As tarefas continuavam sempre animadoras, quando surgiu para João certo caso aflitivo. Jovem destinada a importantes edificações mediúnicas, jazia em casa, trancada entre quatro paredes e vigiada por espíritos impossíveis, interessados em cobrar-lhe algumas dívidas do passado culposo. Bem feitores da vida maior amparavam-na, perseguidores que lhe tramavam a perda. Prestigiado pelos poderes superiores, Massena estudou a melhor maneira de acordá-la para as responsabilidades de que se achava investida e percebeu que, para isso, bastaria parecer-se alguém capaz de lhe excitar a memória para o retorno ao equilíbrio. Alguém que falasse a ela com respeito à fé raciocinada, à crença lógica, à imortalidade da alma e à vida espiritual. A jovem, contudo, sob aprovação da riqueza moedada, sofria a desvantagem de não precisar sair do estreito recinto doméstico, e a face disso, encontrava maior empeço para largar a si própria. A pouco e pouco, dominada por entidades vampirizadoras, entregou-se ao vício do álcool, e quase anulada que lhe foi a resistência, permitiu que essas mesmas criaturas perturbadas lhe assoprassem a sugestão de um crime a ser perpetrado na pessoa de um parente próximo. Conquanto reagisse a pobrezinha, estava quase cedendo à insanidade a delinquência. João, aflito, reconheceu o estado de alarma. A moça, no entanto, não se ausentava de casa, não recebia visitas, não recorria a leituras e ignorava o poder da prece. Mentalmente, intoxicada, tomava rumo sinistro quando uma cena descobriu algo. A infortunada menina gostava de televisão, que lhe fizeram o único meio de contato com o mundo exterior. Por que não auxiliá-la através de semelhante recurso? O abnegado amigo espiritual, pôs-se em campo e, repartindo apelos mentais em setores diversos, conseguiu articular providências, até que um amigo lhe aceitou a inspiração e veio ao grupo com um projeto entusiástico. Esse projeto entusiástico não era outra coisa, senão o interesse de uma cena no salvamento da jovem. E o visitante, sob o influxo dele, fez-se veemente no tranquilo cenáculo, convidando o conjunto a aproveitar uma oportunidade que obtivera em determinado canal. Conseguira 20 minutos para assunto espírita, numa televisora respeitável. O grupo representar-se-ia por alguns dos componentes mais categorizados, daí a 4 dias, uma sexta-feira às 10 da noite, para comentar ligeiros aspectos de mediunidade e doutrina espírita. O ofertante, após anotações de jubiloso otimismo, concluiu explicando que necessitava de ajustes urgentes. Queria, de imediato, o nome do companheiro decidido a falar, antes de atender a instruções de autoridades e estabelecer minudências. Os nove companheiros, ali reunidos, não se tonizavam, porém, naquela onda de expectação fervorosa. Lara, o diretor de maior responsabilidade, ponderou. Ora, ora, o espiritismo não precisa de televisão. Temos as nossas casas de ensino. Entretanto, coloca o assunto ao critério dos irmãos. O recém-chegado, expressando-se por si e pelo benfeitor espiritual que o envolvia em pensamentos de esperança, ripostou. Sem dúvida, o templo espírita é o lar da palavra doutrinária, mas isso não nos impede de comentar os princípios espíritas em benefício da humanidade, seja no rádio ou na imprensa, na rua ou no salão. Se fôssemos falar acerca do bem apenas nos instintos de fé religiosa, deixaríamos, ao mal, campo livre, terrivelmente livre. O judicioso apontamento, contudo, não vingou. Delcides, comentarista inteligente da equipe, aduziu. Sou contra. Eu não iria à televisão de modo algum. Considero isso pura vaidade. Antônio Pinho, orador competente, anuiu. De minha parte, não tenho coragem de me entregar a semelhante exibição. Primeira, verbo seguro e visão firme, comentou seco. Nem eu. E os demais cinco a juntaram. Decididamente, ir à televisão falar de espiritismo não está certo. Penso de igual modo. Quem quiser aprender doutrina espírita, vem às reuniões. Eu também não poderia concordar. Não sou de teatro. O assunto está fora de cogitação. Encerrou-se o entendimento e o ofertante afastou-se desapontado. Curiosos, visitamos a jovem obsidiada, justamente na data para a qual uma cena lhe previa o suspirado auxílio. Eram dez horas da noite, na sexta-feira referida, e fomos achá-la sentada à frente do vídeo. Os minutos que seriam reservados aos comentários em torno do espiritismo estavam sendo aplicados num festivo programa de exaltação ao uísque e perplexos, fitamos o simpático sorriso de teleatriz que convidava. Beba nova marca, uma delícia. E perderam grande oportunidade de ajudar a jovem. e também entre-a lhe previso e emprestador. E aí e aí E aí Obrigado.